Um dos momentos aqui da escalada, como é que o Edgar vai sair ali sem deixarmos o material do Paulo lá? Vai lá ficar metade do meu material, uma parte é meu e outra vai sair do Edgar. O Paulo vai ficar a chorar porque é preciso fazer um destrepo. E não é fácil. 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 E não é fácil.